Achei no final, tá dando uma bomba aqui Este choque é uma homenagem dos filhos do Rio Grande Para todos os caminhoneiros do Brasil 18 horas e 48 minutos Vai caminhoneiro nessa estrada tão comprida Pensando em sua querida que há muito tempo não vê Não fique triste, não deixe só uma fita Ligue ouça, toca a fita que eu canto pra você Fiz este choque pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado e meu violão Você no seu caminhão vai se embalando sob a pista Música Achei no amado e os filhos que tu adora E a outra é morosta e pequenina É tua própria vida que é ali que você mora Fiz este choque pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado e meu violão Você no seu caminhão vai se embalando sob a pista Música 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 Artista, enquanto eu canto Abraçado e meu violão Você no seu caminhão vai se balando Sob a pista Eu sempre peço ao seu cristão Bom quadroeiro, protejo o caminhoneiro Por onde quer que ele ande Caminhoneiro, homem forte De coragem, vai pra ti Esta homenagem deste filho do Rio Grande Fiz este chute pra você Meu companheiro, meu amigo Caminhoneiro, você também é o artista Enquanto eu canto Abraçado e meu violão Você no seu caminhão vai se balando Sob a pista Tá em frente, caminhoneiro, amigo São Cristóvão está sempre contigo Deixoto horas e cementa e cinco minutos O meu nome é Alberico Eu sou pequeno, mas eu sou pagual Eu sou criado de soledade Daquela localidade do velho barrocastal Sou Alberico Sou Alberico, sou criado da soledade Hoje estou morando aqui Hoje estou morando aqui Fiz o meu rancho Num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda E também com os meus filhinhos Não esqueci, trouxe junto O meu amigo Chiquinho Sou aldeirinho Sou aldeirinho Sou aldeirinho Sou criado da soledade Hoje estou morando aqui Eu sou aldeirinho Sou gaúcho, peiador Fui morar lá na cidade Com fama de trovador Foi aí que eu percebi Que o bem o bicho pegou Sou alderí Sou alderí Sou cria da soledade E hoje estou morando aqui Oh meu amigo nosso correio Fez o meu rancho No lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda E também com os meus filhinhos Não esqueço e trouxe junto O meu amigo Chiquinho Sou alderí Sou alderí Sou cria da soledade E hoje estou morando aqui Dezoito horas e cinquenta e quatro minutos Temperatura cinco graus Eu sou lá de soledade Sou gaúcho, peiador Fui morar lá na cidade Com fama de trovador Foi aí que eu percebi Que o bem o bicho pegou Sou alderí Sou alderí Sou cria da soledade E hoje estou morando aqui Dezoito horas e cinquenta e quatro minutos Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Boa noite Caxia do Sul Boa noite meu Rio Grande Boa noite Paraná Boa noite Santa Catarina Boa noite São Paulo Boa noite Goiás Boa noite meus amigos Minhas amigas De todas as querências Temos de volta Um frio danado aqui na Serra Gaúcha Tá um frio de congelar o bigode Se sair pra fora Vem com o bigode congelado Cinco graus nesse momento Aqui em Caxia do Sul Mas não frouxemos Nem o tanto Vamos tomando chimarrão De erva boa aí E escutando uma boa música Do meu amigo Nelson Correia aí O Nofre Demasso Rodrigues Meu parente O Nofre Boa noite meu parente Vamos que vamos Sucesso sempre Um forte quebra com cela Missioneiro daqui de São Luís Gonzaga Rio Grande do Sul Missões pra todos vocês aí Obrigado meu amigo Meu parente Um grande abraço pra vocês todos aí São Luís Gonzaga também Aí a todos meus parentes aí São Luís Gonzaga Né Aí Tem uns quantos parentes aí Nelson Rodrigues Buenas Buenas Nelson Seja bem-vindo Abraço de Curitiba Paraná Obrigado Nelson Um grande abraço aqui da Serra Gaúcha Pra você e pra família Seja bem-vindo Sempre aqui na Carreta Velha Alex Sandro Duarte Boa noite Boa noite Alex Seja bem-vindo Nelson Correia Opa Minha garganta hoje não tá legal Nelson Correia Boa noite meu amigo Boa noite meu irmão Um abraço pra ti Para cada ouvinte Pra essa família linda Obrigado meu amigo Nelson Não sai daí que você vai cantar já já pra nós A próxima agora é você José Luiz de Lemos Boa noite Um abraço Obrigado meu amigo José Luiz de Lemos Um grande abraço pra você e a família Tamo junto e não afrouxamos nenhum tempo Solange Reque Boa noite amigo Aberi Um grande abraço pra você Pra prenda Regina Obrigado Solange Um grande abraço pra você também E deve estar frio E deve estar frio uma barbaridade por aí Solange Aqui a prenda Regina Tá na beira do fogão A lenha Tá curtindo o programa Vamos ler música Que o povo não gosta de muita conversa Nelson Correia Deixa do jeito que tá Vamos deixar do jeito que tá Nelson Correia Canta aqui na Carreta Velha Acordei de madrugada e comecei a madrugada Eu sou um ídio de expurso Eu não gosto de forcejar Me dá tempo até nos olhos E eu penso em trabalhar Muita calma nessa hora Deixa do jeito que tá Tá alto pra ser roçado Tá molhado pra queimar E o sol tá muito quente Isso é ruim pra trabalhar O trabalho é necessário Todos tem que trabalhar Pra ganhar o trocado E seus boletos pagar Trabalho porque é preciso Nós vamos ter que aguentar Vamos ter que aguentar nosso Não tem jeito Eu como um feijão mexido Vou pra roça capinar No corpo levanta cedo E mal dá pra enxergar Conheço todo o trabalho Não gosto é de trabalhar É, eu também sou assim Deus ajuda quem madruga Essa é a pura verdade Este ditado é antigo Lá no campo ou na cidade Trabalho dignifica Toda a nossa sociedade Trabalho não é problema O problema é trabalhar Trabalho pra ganhar rumo E não adianta chorar Só por isso eu sempre digo Vamos do jeito que dá Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Reputando Tradições Tradição, causos e músicas Do cancioneiro gaúcho Reputando Tradições Reputando Tradições Meu amigo Nelson Correia Não dá pra trabalhar De jeito nenhum Inocência Correia Tá aí com nós É parente do Nelson E ela diz aqui Os Correia não são fracos É verdade É verdade Inocência Seja bem-vinda Obrigado da companhia E chegando aqui Um dos maiores comunicadores Do Caxias do Sul Cláudio Renato Meu amigo Meu irmão Alberi um forte Quebra-costela Tudo de bom pra você E pra família Obrigado meu amigo Meu irmão Cláudio Renato Eu tive a honra E o privilégio De trabalhar junto com ele Na 87.5 FM Dias felizes Estivemos juntos lá Eu o Chiquinho E também o Cláudio Renato Nós fazia chorrer Na 87.5 FM Mas infelizmente Tudo que é bom Um dia se termina Mas é isso que fica Nossa amizade O carinho Pelas pessoas E esse cara Eu considero Como um irmão meu Então um grande abraço Pra você Sucesso Uma das vozes Mais rompante Da Serra Gaúcha Se chama Cláudio Renato Um grande abraço Cláudio Renato Quando vem Aparece Tomar o chimarrão Você sabe O caminho das pedras Grande abraço Grande abraço Deixa eu ver Comunicador Adão Oh meu amigo Adão Tá aí Um grande abraço Pro Adão Terezinha Meneghete Meneghete Boa noite Boa noite De Itapema Santa Catarina Terezinha Seja bem vinda Obrigado pela companhia Um grande abraço Pra todos vocês De Itapema Santa Catarina Deixa eu ver Quem mais Com nós Comunicador Adão Eu sou o Correia Também amigo Olha aí Pois é Olha aí A família Correia Toda aqui na carreta Daqui a pouco Não tem mais espaço Na carreta Não é muito grande É pequena Que coisa boa Coisa boa Toda a família Correia Aqui dentro Da carreta velha Um grande abraço Pra vocês aí Deus abençoe você Sempre meu amigo Adão Você A sua esposa A sua mamãe E agora Adão vai ser papai Coisa boa Ele aqui já compartilhou Obrigado Adão Obrigado Isso aí vai levando Cada vez mais A nossa cultura A todos os cantos Da querência Erta Sonza Boa noite amigo Só na escuta Dessas boas músicas Daqui da Praia Azul Um grande abraço Pra família Matos Obrigado Querida amiga Erta Souza E palanqueadinha Com nós Um grande abraço Pra você Um beijo No teu coração E a Erta Tá lá na praia Só contando dinheiro Diz que Ela faz assim Agora A prenderogina De manhã Ela conta Pro lado direito E de tarde Deitada numa rede Lá ela conta Pro lado esquerdo Depois só joga Dentro de um baú Lá e chaveia Oh Erta Souza Coisa boa Coisa buena Um dia Quem sabe A gente chega Nesse ponto Também É difícil Depois Vou botar aqui Uma história Dos pobres Com o Chiru Missioneiro Comunicador Adão Coisa buena Amigo É verdade Chiquinho Cadê você Homem do céu O Chiquinho Não veio hoje Diz que tava muito frio Tava muito frio Não conseguiam pegar o cavalo O cavalo Não deixou nem Ele chegar perto Hoje Carlos Lisanda Silva Boa noite Pra você Sou de Sapiranga Deus abençoe Sempre pra vocês Olha aí Coisa boa Coisa buena Grande abraço Ao Carlos Lisanda Silva Aí de Sapiranga Que Deus abençoe você A família Sempre Com nós Aqui Palanqueado Na Carreta Velha Germocir Braga Gaita Chorona Mandar um abraço Pra toda a família Braga Aí também Saímos No troço E você No galope Não sai daí Que hoje Tá tremendo de frio Nessa segunda-feira Aqui Cinco graus Vamos ver Como é que tá O clima a tempo Aqui Vamos lá Umidade relativa Do ar Noventa por cento Temperatura Cinco graus Dezenove horas E quatro minutos Olha aí Cinco graus Aqui na Serra Gaúcha E a previsão É de chegar A dois graus Hoje Tá com o meu quenco Agora sim Se congelar aquele açúcar Amanhã de manhã Vou tomar aquele banho Pra limpar a pele Eu vou quebrar lá O gelo Com o machado E aí Eu vou buscar o Chiquinho Pra nós tomarmos Banho junto Não Só eu sozinho Não É jeito nenhum Saímos no troço E você No galope O cantão do galponeiro Da Serra até a fronteira Tu é minha companheira A prisilhada nos tempos Eu mostro todo o talento Quando ouço a torta antiga É você minha gaita amiga Acariciando o meu peito É você minha gaita amiga Acariciando o meu peito Vamos lá Que essa é bem puladinha Vamos lá Eerta Dança essa aí Eita velha Só que Chora Chora E numa baneira Não fugiu só por Que cheira No pandango de galpão Sinto mais animação Contigo Gaita chorona Quem faz a prenda gaviona Se apaixonar pelo pião Quem faz a prenda gaviona Se apaixonar pelo pião Foi quando estive a saudade O gaitairo de upilhinha Quando animava o fandango E até clara era o dia Pela, pela madrugada Tinha café de chaleira Numa gaita de oito baixo Sapecaba esta lancheira Numa gaita de oito baixo Sapecaba esta lancheira Nosso abraço Ao grande gaiteiro A nove milia E os netos também O saudão do tio milia Garruxo velho lá de Santo Anjo Que quebra a costela Nesse galvério Pensou no patrão do céu Que bem me tenha piedade Eu leve a vida cantando Mesmo tanto até a cidade Mas um dia minha alma Viajar pra outro espaço Contigo, gaita chorona Quero morrer de um gaitaço Contigo, gaita chorona Quero morrer de um gaitaço Oh 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 É para esquentar o Pelé Lourdes, né? Pera-lhe-se, meu amor! Essa é para você, Claudinha! Neste baile de campanha, esta rancherita sempre dá um nó Não fica ninguém sentado, todo mundo sai dançando num pé só Quando eu abro a minha cordeona, eu nunca dou tempo de ela sem colher Quando eu abro esta cordeona, eu nunca dou tempo de ela sem colher Fundo candesta recheira, todo mundo dança até o amanhecer Fundo candesta recheira, todo mundo dança até o amanhecer Quando eu abro a minha cordeona, eu nunca dou tempo de ela sem colher Quando eu abro esta cordeona, eu nunca dou tempo de ela sem colher Fundo candesta recheira, todo mundo dança até o amanhecer Fundo candesta recheira, todo mundo dança até o amanhecer Fundo candesta recheira, todo mundo dança até o amanhecer Quando eu abro a minha cordeona, eu nunca dou tempo de ela sem colher Quando eu abro a minha cordeona Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Quero mandar um abraço bem apertado Respeitoso Para minha querida amiga Cláudia Andressa lá em São Paulo E também para sua mamãe Me ajuda aí Dona Helena Dona Helena Hoje está congelando aqui Está congelando Claudinha O pendrive aqui na cabeça Um grande abraço para você Para Dona Helena Aí em São Paulo Sempre palanqueadinhos com nós Que Deus abençoe sempre E nós estamos aqui com 5 graus Cinco graus de frio Nós temos o pinhão na chapa O fogãozinho além E deixa correr a vida por 30 dias E um mês por 300 e quantos dias? Tem um ano? 365 365 65 65 Dá árvore Mas que árvore Dá muitos dias 500 e 300 Grande abraço a todos Comunicador Adão Comunicador Adão Meu amigo Adão Chiquinho está comendo pinhão Deitado amigo Eu acho que sim Não apareceu hoje Liguei para ele Era 4 e meia Digo E daí? Tem um programa hoje? Diz ele Meu cumpadre Meu patrãozinho Não vai dar Eu não consegui nem pegar o cavalo Mas eu vi pela voz dele Que ele estava embaixo da descoberta Eu acho que ele estava Meio engasgado lá Embaixo da descoberta Comunicador Adão Aqui está 4 graus Amigo Adão Pois é Aqui já está chegando nisso também O Climatempo Coloca 5 graus Com sensação de 3 graus Mas eu acho que está por aí também Aqui Vinho Tomasi Boa noite a todos Estamos saboreando esse magnífico programa E degustando o vinho aqui na mãe Em roda do fogão a lenha Barbaridade Aquecendo o ambiente Forte abraço a todos da rádio e os ouvintes Deus abençoe a semana que temos Pela frente Amém meus amigos Um grande abraço para vocês Todos aí dos vinhos Tomasi Dá um abraço aí na mamãe De 90 e poucos anos Coisa boa Eita lasqueira Então Que Deus abençoe sempre Com uma armada grande De saúde e paz Vocês todos aí Tá bom? Deus abençoe vocês aí Meus amigos Comunicador Adão Obrigado por comentar Na minha foto Da capa Amigo Mas capaz Meu amigo A gente está aí Para falar a verdade Não para inventar as coisas Quem inventa é só o Chiquinho Aqui Eu não invento Eu aumento Um pouco Mas quem inventa aqui é o Chiquinho Depois me faz inventar as coisas aqui Comunicador Adão Hoje deitar cedo Que um baita frio Como abrir a prenda Juliana E não pode pegar frio É verdade É cuidar bem da sua prenda aí Tem que cuidar bem da prenda O homem tem que sempre cuidar bem das prendas Das mamães De todas as mulheres De todas as mulheres Comunicador Adão Está chovendo por aqui Amigo Pois é Por aqui também É Tem uma chuvinha de moia Bobo Aqui né Uma moia esperta também Antônio Saski Buenas aqui De Sorriso Mato Grosso Olha aí Um grande abraço Ao Antônio aí Do Mato Grosso E também Para o meu parente aí né O Josimar É O Josimar Ferreira aí É De Aí de É Aí do Mato Grosso também né Está sempre ligadinho com nós né Até me disse Hoje eu não estou muito legal Hoje eu fui no médico É Eu estourei o nervo aqui da Da coluna né E Passei uma semana Umas duas, três semanas aí Meio ruinzinho E aí até comentei com o meu parente aí Que talvez não fizesse o programa hoje né Diz aí Diz ele Não Coloca aí É Um anúncio aí Né E se recupera aí Digo Mas se eu ficar Sem fazer o programa Eu vou ficar mais doente ainda Porque eu sinto falta dos meus amigos Minhas amigas aí né É Eu fico mais doente ainda Né Então hoje passei o dia no médico E Cheguei Era aqui Quase meio dia em casa né E Mas graças a Deus Estou melhorando bem né Só você que me cuidar um pouco Queriam me botar aquela coleira branca lá Digo Mas nem pense Mas nem pense Nem que caia o pescoço pro lado aí Não quero saber daquilo lá Coleira de cachorro Viu lá né Eu já vi Muita gente tem problema de coluna Usar aquilo lá no pescoço Mas eu não uso Mas de jeito nenhum Né Mas de jeito nenhum Pode cair o pescoço Porque ao lado aí Não faz mal né Eu vou botando umas estaquinhas aqui Vou segurando Eu tenho que ler da desgraça né De Mar da Costa Vou passar Meu número Se puder chamar no zap Para falar dos seus parentes aqui Da região De Nicolau Vergueiro Olha aí Pois é O meu pessoal Anote aí pra mim Esse número aí Chele faz favor Anota pra mim aqui O número dele Porque ele já me passou duas vezes Depois eu procurei aqui Não achei mais né Anota o telefone de Lamar Aqui de Nicolau Vergueiro Aqui do Rio Grande do Sul Né Eu vou dizer aqui 054 Anotou 99 13 62 17 Pegou? Ah isso aí ó Meus assistentes aqui Já anotaram aqui Tá bom? Depois nós vamos conversar então Né Se não der hoje Amanhã a gente conversa Lino Pires Boa noite Santa Catarina Olha aí Um grande abraço Lino Pires E o Dimar Que tá aí com nós Nosso muito obrigado Pela companhia Deus abençoe vocês Tá bom? E o meu amigo Adão Aqui jantando Eu e minha prenda Juliane Vamos ir pro Ninho Cedo com essa chuva E frio É mas continua assistindo Nós aí né Continuem Basta as conversas aí né Leva Leva o celular junto aí né É eu faço isso Às vezes fico Assistindo meus amigos aí né Conversando com os amigos E basta conversa né Eu não sou muito Eu sou que nem tatu né Andar fora da toca É meio perigoso Comunicador Adão aí Cláudia Andressa tá aqui Eu achei que tu não ia falar comigo hoje Cláudia Eu já tava quase chorando aqui Cláudia Andressa veio da borba E ela gosta A Cláudia gosta de piada Eu vou colocar aqui A história do pobre aqui né Ligeirinho aqui né Eu vou colocar aqui pra Cláudia Onde é que tá aqui o Chiru Onde é que tá aqui o Chiru Agora não sei onde é que eu coloquei aqui É tá aqui ó A próxima agora não vai ser uma música Vai ser a história dos pobres né E a O qual eu me incluo junto né Eu também sou pobre né E o Chiru fez aí a história do pobre e do rico Então nós vamos ouvir agora aqui Boa noite meu querido amigo Um abraço apertado Quentinho pra essa família linda Manda um pouco desse frio pra cá Mas pode levar tudo Cláudia Pode levar tudo É que pra mim tá tranquilo Enquanto o povo tira o casaco E diz que está frio com 20 graus Barbaridade Eles não sabem o que o frio Bora dançar É bom é bom aí aí né Aí eu tenho que concordar contigo né A dois aí esquenta mesmo né Esquenta de suar Mas se andar bem sozinho A coisa fica feia né Laura Nunes Oi boa noite Tudo bem com você Amiga Regina de Mato Laura Nunes Campo Grande Mato Grosso Um abraço Roda Tiburxo Da Estância Obrigado querida amiga Laurinha Não sai daí Daqui a pouquinho Tiburxo canta pra ti Tá bom Grande abraço pra você Pro papai Oswalter aí No Mato Grosso E da Semestra Pação Boa noite Obrigado Boa noite Um grande abraço Pra você e a família Obrigado Da companhia Luzia Lins Boa noite a todos Boa noite Luzia Seja bem vinda Sua música linda Obrigado Querida amiga Na escuta Na escuta de Tiaraçu Maranhão Olha aí Um grande abraço Pra vocês todos Aí no Maranhão Tá bom Luzia Edson Lima Boa noite Boa noite Você e a família Vamos ver se eu consigo Porque eu estou sozinho Sem a pãe da Regina Aqui O Chiquinho também Não veio Né Vamos ver se eu consigo Aqui César Roberto Boa noite Boa noite César Roberto Obrigado da companhia Ivanil Santos Boa noite Qualquer uma De Teixeirinha Eu faço Para os meus Primos Dos vizinhos Tomaz E meu esposo José E minha amiga Lu E Patrick Aqui de Maringá Olha aí Um grande abraço Ivanil Então aí E pra todos Que estão aí César Novo Hamburgo Um grande abraço Ao César Iro Tomaz Boa noite Um quebra-costela Diretamente De Pérola Do Oeste Do Paraná Um grande abraço Obrigado Iro Iso Tomaz A família Tomaz Aí com nós Dos vinhos Tomaz Valdeci Julião Boa noite Amigo Alberim Prenda Regina Grande abraço Obrigado Meu amigo Valdeci Um grande abraço A você A família E pro papai Aí no Paraná Do Carmo Silva Uma boa noite Pra vocês Do grupo Codiona E pra vocês Da rádio Obrigado Do Carmo Um grande abraço Ao grupo Codiona Pro Fernando Pro Porquinha Que Deus abençoe Todo o grupo Paulo Matos Boa noite Boa noite parente Um grande abraço Obrigado pela companhia Renato Schultz Boa noite Isso vai longe Joinville Santa Catarina Com muito frio Meu Deus do céu Se você disse Que vai longe Aí o frio Aí temos lascado Deixa eu ver Chiru Missioneiro Pobre e rico Vamos ouvir Vamos ouvir Olá É isso aí Chiruzada Levando a vida A tampa Barranco Virou de pobre Assim né Eu tenho Urucumbaca Que dá pra encher Um caminhão Mas Mais fácil Que burro embarcar E a vida Mais gloriadida Que sai desse caminho Mas pobre é assim mesmo Pobre quando cai de costa Ainda racha o nariz Pobre mesmo que cueca Sempre tá por baixo E ainda quando aparece Tá vexando É impressionante né Um país tão rico Desse tem tanto pobre Nesses calorão Por exemplo A gente vai pra debaixo das pontas Cita vaiá de pobre lá debaixo Não pode nas piscinas Teve um escritor famoso aí Que escreveu até um livro Sobre a filosofia do pobre Não vendeu nada Porcaria nenhuma Nem os cachorros gostaram E foi um erro fatal Primeiro lugar Porque pobre não tem perfil E nem filosofia né Segundo pobre não lê Nem as intimação Que vem do fórum Quando vem alguma cobrança judicial Quando produz graça de ar O pobre não pediu pra ser pobre né Nascer pobre é uma sina Ele não fez inscrição pra isso Não estudou pra ser pobre Vai morrer pelado Inclusive Pra não Não dar o tranco Porque O tranco de pobre Sempre é a mesma batida O pobre quando nasce Já não leva nem palmadas na bunda Já leva logo uma subanda de laço Que é pra aprender Que vai apanhar a vida inteira O pobre não nasce preto Nem branco Nem mulato né Já nasce pardo Cafuso O mameluco né Que é pra confundir A vida dos loucos Que faz as cartas de identidade Que aliás As identidades Existem só pra se abanar No peru Ou pra consultar Em algum posto de saúde De alguma desenteria Tanto um treveiro de boia Que eles guardam Levam a vida horrorível né É mistura de horror com horrível né Depois que cresce a brisada Tem que se virar nos 30 Se não tem trabalho Como é o costume do Brasil né Faz jogo do bicho Vira cambista Ou o sacoleiro do Paraguai né Traz roupa, cigarro Pra vender pros outros pobres Também que pagam bem caro Pelo monte de porcaria Outro sonho do rapaz pobre É de casar com uma moça bonita Assim né Pra morar numa tapera Que um outro pobre abandonou Outro sonho do rapaz pobre Depois de estar casado Com uma moça bonita e tal É decorar o rancho né Um sofá velho Comprado no trigo Com três de um balhado De segunda mão né Encher as paredes De copos de chope assim né Cortina de plástico E uma mesa picada de faca Assim de última fabricação Mas fabricação de 1950 E uma estante velha Que ele faz de ataque Pra jogar futebol no décado Com as cadeiras de palha Tudo esfapeado Tudo furado assim Um pinguim em cima do frigideiro Um frigideiro Um relógio velho Que nunca marcou as horas Um aspanela velha Tudo amassada E uns 20 copos de 1999 Fora os de cristal Que vem daquilo Com a marca da cica né Extrato de tomate Uma gatalhada Minha no embaixo da mesa De um milho embaixo das paredes É É impressionante A diferença das pessoas Apesar do pobre ser pobre né Ele vive Uma vida Bem mais tranquila Que o rico né Festa de ricos É com os magnatas Se programam Com festas Três meses antes Com um convite de cartões Assim né O pobre já convida Os parceiros É tarde já Pra fazer uma comissão De boia logo a noite Enquanto não comerem Tudo que tem Não para né O rico É cheio de esquema Assim muito pontuado Os horários Das reuniões Marcadas né O pobre não cumpre Com horário nenhum Marcado E ainda empravesse Quando alguém Chama atenção Porque tem medo Não cumpre O rico é muito Sutil Assim não fala Pra ninguém Não vai A cala Na madeira Assim O pobre já fala Pra todo mundo né Vai no aniversário E ainda leva Nove de coquinhos Pra prender de graça Na festa O rico Veste Um traje caríssimo Um perfume importado Assim Carrão de vidro escuro A prova de bala Inclusive né O pobre já vai Com a mesma roupa Que ninguém vai achar Diferente Porque todo mundo Já conhece Ele vai de a pé De bicicleta De ônibus né Circular Atupetado De outros pobres também Pisoteando Numa bebedeira enorme E ainda quebando Os vidros A sopa Na roca Por exemplo O rico Quando chega Na festa Assim Carrão Estaciona ali quietinho Um carro De caderno Dá uns 30 reais Assim pro guarda No estacionamento Assim Entra Jeitosamente E cumprimenta Todos os outros O rico O pobre Já chega E dá uma coisa Na porta E já grita alto E aí Ciruzada Sua coisa boa Como é que tá Moeirada por aí Quebe no pico Da garrafa Uma xerenga Queira na cintura Louco Vai dar uma facada Num outro Porto Vai complicar A vida dele Lá dentro O rico Já chega Falando baixinho Assim Vitosamente Falando ouvindo O donzé E tal O pobre Já chega Passando a mão Na bunda Das pecanta E gritando Os berros Como é que Todas essas carnes Aí Guazura É É assim mesmo O rico Por exemplo Usa som Muito em idade Assim O som Soscavo O assunto Do rico É negócio Um grande negócio Dinheiro Viaje para Mariana Aplicação na Suíça Passear em Misterdã Fazer compras Na França O pobre Já o som É em último volume Falando de boca cheia O assunto É mulherada Mulher Belia Cachaça Cegava de todas As mulheres Da vizinhança E só não fala mal De Deus Porque nunca viu O rico Só ouve música clássica Por exemplo Alguns MPB Roberto Carlos Tudo original O pobre Escuta-se de pirata De péssima qualidade Não falta Um Zeca Pagodinho Um amado Batista Então Tirou o missioneiro E para Engrossar a bebedeira Umas bem cabareteiras Dessa dupla de gordinho Que está vindo aí Agora César Menotti Essa coisa aí E um rega-bofe Assim num sambão Que tudo mesmo Embala Os ricos A maioria Não dança Os poucos Que dançam Alguma balsa Estral Algum bolero As madames Todas rebocadas Com creme importado Vestido caríssimo Os pobres Os pobres Dançam de tudo Sua com porco Dança vaneirão Se basqueando Se batendo Uns nos outros Derrubam os corpos Das mesmas No salão As mulheres As mulheres Mascando xicretas Dança As bebidas As bebidas ali Por exemplo É whisky Martinho Campade Champagne A do pobre É cachaça De alambique Cerveja De tudo Que é marca Misturado Que é para Dole de cabeça E cunhac A noite inteira Assim E quando está Bem calorão Assim Vinho Avotado De caravão O rico Por exemplo Vai na mesa De bufete Apanha Uma bolachinha De um patê Um pedacinho De pizza Um palitinho Mastiga Socialmente O pobre Já vai direto A cozinha Pega um panelão Grande Assim Mistura Tudo junto Arroz Feijão Massa Pantioca Batata Carne Traz a panela Bota bem No meio Da sala Que é para Todo mundo Comer socialmente Orre virado De cria O rico Por exemplo Ele come pouquinho Para não ficar cheio Assim Para não ficar Feio Também Já o pobre Come até Arrebentar Até vomitar Esfrega as mãos Na barriga Assim E dá um baita De um arroto Assim Diz Agora Tô satisfei Sentado A beira Do fogo Sentindo O peso Da idade Tão triste O velho tropeiro Quase morto De saudade Oitenta Anos Nas costas Sempre lidou Com boiada Mas nunca Em suas andanças Deixou Um boi Na estrada Agora Agora não pode mais Seu corpo Velho Cansado Às vezes Fica caducando Começa a gritar Com o gado Reira Boi Reira Boiada Se assusta E recobra O sentido De novo Fica calado Este velho De oitenta Muito Pra mim Representa Ouça o meu Verso A testa Esqueça Esqueça Os teus Oitenta E janeiros Repare Os campos Lavem A boiada Pela estrada Capitando O tropeiro Tropeiro Velho Não levanta Os olhos Não tem mais Força É o peso Da idade Acabrunhado Apeado O povo Está morrendo De tanta Saudade Acabrunhado Apeado O povo Está morrendo De tanta Saudade Tropeiro Velho Sou um Moço Novo Uma proposta Te farei Agora Me dá Teu Mala O reino E o chapéu Com baixa Em botas E o par De espora Me dá O cavalo E o atero Completo Vou continuar No teu lugar Tropeando Tropeiro Velho Levantou Os olhos Sentado Mesmo Me abraçou Chorando Beijou Meu rosto E foi Fechando Os olhos Me entregou Tudo E morto O teu amor Morreu Feliz Porque Vou continuar As Tão Piadas Que Ele Tanto Amou Morreu Feliz Porque E vou continuar As tropeadas Ele Canção Amou Enterrei Ele Na beira Da estrada Pra ver A tropa Que passa E se vai Leão Na cruz Vocês vão Saber Tropeiro Velho Era o meu Própio Pai Adeus Meu pai Tropeiro Dos pandas Meu pensamento Cumprirá Teu filho Estou fazendo Aquilo Que Dizestes Grito A boiada Em cima Do Lumbilho Tropeiro Velho Hoje Descansa Em paz Estou fazendo Aquilo Que Ele Fez Os anos Passa Também Fico Velho Vou Esperando Chegar Minha Vez Os anos Passa Também Fico Velho Vou Esperando Chegar Minha Vez Tradição Causos E músicas Do Cancioneiro Gaúcho Reputando Tradições Gaúcho Alderir E o Chiquinho Apresentam Reputando Tradições Reputando Tradições Temos de volta E está esfriando Gente Está 4 graus Nesse momento Claudinha Do céu Acho que vou ter que mandar Fazer um quentão Fazer que nem o Chiru Missioneiro Pobre Tem que tomar De barde Não vem com Quentãozinho De rico Me esquenta Um barde De vinho Grande abraço Para o Chiru Missioneiro É uma figura Elaine Vicente Adão Boa noite Próxima música Ofereço para meu esposo Adão Serunir Olha aí Então foi aí A música O Tropeiro Velho Também Para muitos Inclusive Para o seu esposo Um grande abraço A todos vocês Obrigado pela companhia Tá bom A Claudinha Filho do pobre Quando nasce Vem Em vez de ganhar Certidão de nascimento Ganha um boleto De IPTU Por ter ficado Nove meses Morando na barriga Da mãe É verdade É verdade É verdade Falar em IPTU Aqui em Caxias Tá louco IPTU aqui Tá dentro De arrebentar O pobre no meio Inocência Correia Manda uma música Para nós Aqui em Ponte Canoas Cerrito Para todos Amigos e amigos Amigos e amigas Olha aí Inocência Um grande abraço A todos vocês Esse rito Deus abençoe Vocês sempre Nosso muito obrigado Por estarem sempre Palanqueado Com nós aqui E a Claudinha Tá aqui As mulheres Chique Com a cara Rebocada A minha amiga Comprou Um creme Corporal E disse para mim Que ela ia Trabalhar Cremada Imaginei isso Ia trabalhar Cremada Essa é boa Francisco Cândido Programa Boa no Pordemar Nova Araçá Rio Grande do Sul Nova Araçá Um grande abraço A todos vocês Cidade pequena Mas uma cidade De gente Muito querida Quando eu vou Para o Passo Fundo Eu sempre paro De tomar Fazer um lanche Tem uns amigos Ali Tem o Lorival Guedes Que mora ali Em Araçá Então eu sempre paro De tomar Um cafezinho Com ele Dar um abraço Antes de Seguir viagem Josemar Prestes Força Meu amigo Que o senhor Jesus Cristo Esteja abençoando Ricamente Sua vida Junto dessa Linda família Aqui Forte abraço Do seu amigo E seu parente Josemar Prestes Obrigado Josemar Josemar Hoje me deu uma força Porque eu estava Meio ruimzinho Cheguei do médico Como disse agora há pouco Cheguei do médico Mas com esperança De melhorar E estou bem melhor Josemar Graças a Deus Estou fazendo o tratamento Certinho Já estou fazendo o tratamento Há duas semanas Só que hoje foi reforçado Um pouquinho mais Então passou um pouco As dores E como eu disse Para você Eu não ia fazer o programa Hoje Mas se eu ficar Sem conversar com vocês Eu fico mais mal Então aqui A gente recebe Essa energia boa Dos amigos Das amigas E a gente fica Melhor A gente vai melhorando José Volmir Como é Que ali Roda uma do Francisco Vargas Vamos rodar sim Meu amigo José Volmir Não sai daí Só eu pagar as músicas Que eu estou devendo Luzia Lins Manda a música Amo Olha aí Vamos mandar sim Todas as músicas Para vocês Tá bom Luzia Lins Deixa ver Quem mais aqui Linda a música Amo Ah linda a música Amo Boa noite Meus amigos Elaine Vicente Adão Vicente Olha aí Um grande abraço O José Mar Está mandando aí Aceita a questão Diz a Cláudia Andressa Viraborba É Não Não Tem que ser De barde Aqui não É pobre Toma de barde Eu sou pobre Tem que tomar Quentão de barde Nada de quentãozinho Aí Tchê Eu vou te buscar Jatinho Meu irmão Olha aí O rasque tal Olha aí Coisa boa Coisa buena Meu parente Não é fraco Josimar Ferreira Oliveira Boa noite Alberia Regina Boa noite Meu amigo Josimar Lá da Paraíba Um grande abraço Para você E para Dona Jorcelma E para todos Da família Que Deus abençoe Sempre vocês Está sempre ligadinho Com nós Lá na Paraíba Valter Tavares Boa noite Boa noite Valter Tavares Seja bem vindo Parente dos Tavares Beleza Sidinei Rigon Galópolis Sempre na escuta Obrigado Sidinei Um grande abraço Para você A família E a todos Nossos amigos E amigas De Galópolis Meus parentes Tem os parentes Em Galópolis Também Comunicador Adão Ofereço o programa Para você Sua prenda Juliane E seus Sogros Mário Mário E Maria Olha aí Um grande abraço Então Deixa eu ver José Valdir Balardim Boa noite Tudo bem Não pode faltar O quentão Para este locutor Olha aí Olha aí Tem mais um voto Aqui Não pode faltar O quentão Para mim Senão Vou acabar Desmaiando É Mas pena Que não posso Tomar Estou tomando Estou tomando Remédio Tratamento Não vou poder tomar Vou deixar Para a Claudinha Andressa Ei Sidinei Rigon Final de semana O Periquito Sapecaram O Grêmio Pois é Mas essa Foi de tirar O chapéu E essa aí Eu acho que Ninguém esperava Isso Essa aí Nenhum Grêmio Esperava Isso Essa lavagem De 3x0 Bárbara Ficou feio Ficou feio Para o Renato O Renato É um cara Que eu admiro Muito O treinador Do Grêmio Não gosto Muito dele Ele é muito Cheio Sei lá É o jeito Dele Mas eu Não gosto Muito dele Mas é um baita De um técnico Não sei o que está Condecendo com o Renato Mas está na hora Do Renato Se aposentar E o Roger Que saiu do Grêmio Deu uma lavagem No Grêmio O Roger Se vingou Agora Ele entregou O Grêmio Redondinho Para o Renato O Renato Fez sucesso Com o Grêmio Ganhou várias copas Inclusive A copa Gaúcha Ele ganhou Com o time O Roger Deixou Bem montadinho Lá E agora Ele veio aqui Para o Juventude E está dando pau Em todo mundo Aí Se eu entre E cair Nas unhas Do Roger Vai perder Também Vai perder Também Marcela Ribeiro Boa noite Boa noite Marcela Um grande abraço Para você A família Obrigado Para a companhia Deve estar frio Em Porto Alegre Também Grande abraço Para vocês Obrigado Para a companhia Josimar Prestes Obrigado Irmão Estamos juntos Diz aqui O comunicador Adão Olha aí Que coisa boa Lindomar Noronha Meu amigo Escritor Aqui Meu vizinho Escritor Palanqueado Com nós Boas melhores Amigo Chiru Patrão Velho Abençoe Você E a Prenda Regina Obrigado Noronha Um grande abraço Para você A família Que Deus abençoe Vocês Também Obrigado Vamos precisar Agora mesmo Marcela Ribeiro Abraço Para a Prenda Regina Olha aí Prenda Regina Marcela Prenda Regina Está do lado Do fogão Além Está fazendo Um tricô Palanqueada Está mandando Um abraço Para você Também Obrigado Da companhia Valdir Araújo Boa noite Meu amigo Aqui Valdir Araújo Patrão Fundou Piquete Espora De ouro Aqui Entre Em Juiz Olha aí Um grande abraço Para vocês Grande abraço Olha aí Do Piquete Espora De ouro Pois é Eu quando fundei O CTG Carreta Velha Aqui na Qual foi o patrão Fundador Aqui em Caxias do Sul O pessoal Queria colocar Espora De ouro Não É espora De ouro É espora De ouro Eu Bati martelo Eu e mais Uma turminha Que me apoiava Ganhamos Do Lanzarim Quero mandar um abraço Para o Lanzarim O Lanzarim Que deu O engenheiro Lanzarim Que deu a ideia E nós ganhamos Botei minha votação E o Carreta Velha Ganhou O CTG Carreta Velha Que depois virou Rádio Carreta Velha Aqui de Caxias do Sul Valdir Ramos De Lima Boa noite Meu amigo Alberi Eu vou Dizer Aqui de Capão Novo Estamos curtindo Seu programa Eu e o Rodrigo João E minha esposa Maria Eracema Le peço uma música A neta da viúva Com o grupo Corjona A neta da viúva Não sei se eu tenho Aqui Tô procurando Aqui na internet Aqui não achei Eu já vi o recado Aqui Lindomar Noronha Aqui em cima Do morro Do Vila Lobos O frio de Rengiar Cusco Mas aqui embaixo É pior ainda Homem do céu Porque aqui vai Acumulando gelo Aí onde você tá Ainda tem vento Leva a geada Embora Aqui não Aqui vai acumulando Mas se Deus quiser Amanhã de manhã Eu vou tomar aquele banho Aí eu vou sarar de vez Aí eu vou sarar Vai tá congelado Meu açude aqui Vou pegar um machado Vou quebrar E vou dar um Vou dar um mergulho Eu e meus patinhos Porque agora O Chiquinha não veio Pra me acompanhar Os meus patinhos Aqui já arrumei Umas botinhas de borracha Pra não resfriar Os pezinhos deles São doze patinhos E eu vou botar As botinhas de borracha Neles hoje de noite Pra amanhã cedo Nós se atracar No lago ali Jairo Silveira O meu amigo Adora o programa Eu também Coisa de respeito Olha aí Um grande abraço Meu amigo Obrigado Jairo Pela companhia Deixa ver quem mais Tá aí com nós Juscemar Temos que dar As férias Para o Renato Porta Lupe Tem que dar Aposentadoria Pra ele Tá na hora De se aposentar Tá na hora Do Renato Se aposentar Chega Já ganhou Bastante dinheiro Vai viver a vida Vai deixar Pra agonizar Daí tocar o Grêmio Aí né Marcela Ribeiro Tá frio sim Em Porto Alegre Olha aí Eu acredito Com toda essa umidade Que tá aí né Da enchente E com certeza Tá muito frio A LED Maria Nem apareceu hoje De canoa Não apareceu aqui Deve estar Incolidinha Embaixo das cobertas Volmir Siqueira Cidade de Júlio de Castilho Rio Grande do Sul Na escuta Volmir Um grande abraço Pra você E pra todos Nossos amigos De Júlio de Castilho Deus abençoe vocês Coisa boa Fogão a lenha É verdade A minha esposa Que não queria Queria que eu tirasse Pra fora né Nesse tempo Ela não queria Mais um fogão Fazia muita sujeira Não sei o que Não sei o que Agora ela tá me falando Que precisaria De mais um fogão Né É Agora ela tá me dizendo Que precisa De mais um fogão Né Vai botar um fogão Aqui na Aqui perto da rarta Vê Eu vou botar um fogão Com rodinha Né Aí leva pra lá e pra cá Né Ah o cano Bom o cano A gente vai emendando Vai botando pra fora Josemar Prestes Vamos ter que fazer O Abel Braga Patente Ele está Cansado da fé É O Inter Que tem que Tem que mandar embora A devorta lá Pro Paraguai Pro Uruguai Lá o O nosso treinador Do Inter Aí né Porque não tá chegando A lugar nenhum Mas é bem feito Pro Inter Eu sou colorado Né Mas é bem feito Pro Inter Né Tá vendo que não dá certo E tá teimando É que nem você Pegar um prego Quer Que ele pregar Numa Numa madeira de cerna Né E começar a entortar Você tem que botar fora Aquele prego Aquele prego Não vai mais Né E o Inter Tá assim Né Tá perdendo Tá perdendo Aí vai até Uma altura E daqui a pouco Começa a perder Perder e você foi Né Não adianta Tem que trocar Tem que botar Grisada nova Né Jário Silveira Ipiranga Paraná Acompanhando Olha aí Um grande abraço Josemar Trinta graus Agora em Calder Mato Grosso Olha aí Em Calder É Calder Mato Grosso Né Sensação de 26 Bárbaro Que coisa boa Né Júlio Oliveira Boa noite Amigo Aberi É Prenda Regina De Matos Melhoras para você Amigo E uma abençoada E uma abençoada E uma abençoada semana Para a família Matos Obrigado Querida amiga Aí em Caçapava Né Também deve estar frio Uma barba E dado Né Um grande abraço Para vocês Aí É E meu amigo Coalhada Né Meu amigo Coalhada Chegando agora Aqui Abraço Teixeirinha da Serra Dona Regina Sucesso sempre Obrigado Meu amigo Coalhada Um grande abraço Para você Para o Kaique Para a Dona Rose Para todo mundo Aí do Galpão Do Coalhada Né É Para todos Aí que estão Estão sempre Ligadinho Com nós Aqui José Volmir Comalha Comalique José Volmir Está aí Com nós Roda a música Facão Treilista Onde é que está aqui Atualizou Facão Treilista Este é Eu e minha filha Mateando Ao redor da lareira Somos de Nonoai Rio Grande do Sul Nonoai Perto do Passo Fundo Né Perto da minha terra Um grande abraço Para vocês É Eu deixei Passo Fundo Vim aqui para a serra Faz 40 anos já Mas não me acostumei Com esse frio úmido Aqui Lá nós tinha O Minuano Lá em Passo Fundo Tem o Minuano Mas aqui tem A umidade Né Rodrigo Silva Chegando aqui Rodrigo Silva Né Filho Nosso Nosso querido e saudoso Iedo Silva Né Está fazendo sucesso Né O Iedo Deixou Deixou uma semente Boa para nós Para levar As tradições Rio Grande E os trabalhos Que o papai fez Aí Né Né Então não Não vai cair No esquecimento Nunca Porque o Rodrigo Vai levar Repontando Sempre Né O trabalho Do pai Aí Mais o trabalho Dele Né Boas amigos Parabéns 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 pelo programa Ótimo Sempre Baita abraço Obrigado Meu amigo Rodrigo Silva Sucesso Para você Tamo junto E não Franchemos Nenhum tempo Ele me mandou As músicas Aqui Mas eu acabei Perdendo Aqui Por causa Da Queimou Meu Computador Central Aqui Onde eu tinha Só as músicas Aqui Tenho dois Computadores Aqui Um para o Face E outro Para as músicas Né E acabou Queimando Aqui E geralmente Nunca queima O HD Mas dessa vez Queimou o HD Segundo os técnicos Né Perdi aqui Mais de 50 mil Músicas Né Perdi de muitos Amigos Aí Muitos Estão me mandando De novo Fico até com vergonha De pedir Porque já É a segunda vez Que queima aqui Adelar Ramos Boa noite Boa noite Adelar Seja bem vindo Walter Ney Souza Boa noite amigo Averi Um abraço Seu programa Tamacanudo Um abraço Que Deus abençoe vocês Um abraço Sou de Pedro Osório Rio Grande do Sul Um grande abraço A você Toda a família E a todos Nossos amigos De Pedro Osório Elvio Quevedo Boa noite Meu amigo Boa noite Elvio Deixa ver Me pediram aqui O Flávio Martins Vamos ver aqui Se eu acho aqui No Youtube O Flávio Martins E depois Deixa eu ver se eu acho O Rodrigo aqui também Deixa eu dar uma olhadinha Parece que achei aqui Parece que achei aqui O Flávio Filho Mãe Solteira Foi o meu amigo De Sapiranga Que pediu Vamos tocar aqui Mãe Solteira Então do Flávio Martins Seis da manhã O relógio nem tocou E ela já tá de pé De onde será que ela tira tanta força e fé Pregador na roupa Pregador na roupa e a mesma rotina Se tornou mulher ainda tão menina É, não é essa aqui Não é essa aqui que ele pediu É, não é essa aqui Não achei Então não é o É um tal de Theo Quem tá cantando É o Flávio Martins É Flávio Martins Não é Martins É Martins É Flávio Martins É que eu sei Ele é Flávio Martins Depois nós vamos tocar Elvis Mulher do meu vizinho Ai, ai, ai Vou arrumar a confusão agora Canta pra nós aí Elvis Vamos lá Mulher bonita Mulher bonita É a mulher do meu vizinho Por ser tão bela Até fiz esses versinhos Mulher bonita É a mulher do meu vizinho Por ser tão bela Até fiz esses versinhos Sorriso lindo Carizinho reivindado Cinturinha de boneca E o bezinho delicado Meu Deus do céu Ela é bonita em tudo Meu vizinho Além de feio É careca Em barrigudo Meu Deus do céu Ela é bonita em tudo Meu vizinho Além de feio É careca Em barrigudo Mulher bonita É a mulher do meu vizinho Por ser tão bela Até fiz esses versinhos Mulher bonita É a mulher do meu vizinho Por ser tão bela Até fiz esses versinhos Nos dias quentos que o sol queima A gente vai se senta Ela sai só de mim Ela sai só de mequim O quintal da sua casa Devagarinho Eu sigo os movimentos dela Bate dentro do meu rancho No buraco da janela Devagarinho Eu sigo os movimentos dela Bate dentro do meu rancho No buraco da janela Mulher bonita Mulher bonita É a mulher do meu vizinho Por ser tão bela Até fiz esses versinhos Mulher bonita É a mulher do meu vizinho Por ser tão bela Até fiz esses versinhos Essa mulher Tá me deixando louco A cada dia que passa Emagreço mais um pouco Um dia desses Vou tomar um pingão Vou roubar minha vizinha E deixar o vizinho na mão Mulher bonita É a mulher do meu vizinho Por ser tão bela Até fiz esses versinhos Mulher bonita É a mulher do meu vizinho Por ser tão bela Até fiz esses versinhos Oh, beleza Deixa eu ver agora Se eu acho aqui É o Flávio Mártez Eu entendi Martins aqui Mas é Mártez O Flávio Mártez Vamos ver Se eu consigo tocar Se eu consigo tocar A música de YouTube É muito ruim Então o som sai muito mal Para vocês Não vou rodar aqui Porque é de YouTube Na hora que eu baixar aqui Eu rodo Eu vou dar uma ligada Para o Flávio Mártez Para ele me mandar A música dele E daí eu rodo Para o pessoal Porque tem música de YouTube Que fica muito ruim Gravada ao vivo Não sai bom Então não é bom A gente nem rodar Celso Motovani Boa noite Um grande abraço Panambi Rio Grande do Sul Olha aí Um grande abraço Ao Celso Obrigado da companhia Alex Sandro Duarte Boa noite Aqui é o Douglas De Dom Pedrito Aqui um frio Aqui um frio De Renguer Cuscos Dois graus Barbaridade Helene Flávia Mártez Filho Mãe solteira Flávio Mártez Flávio Mártez Mãe solteira Mas está muito ruim A ligação Aliás a ligação A música do YouTube Está muito ruim Assim que eu baixar Ou que o Flávio me mandar Eu rodo para vocês Com certeza Não adianta A gente rodar Uma música sem qualidade Você não vai conseguir Saborear Ouvir bem Saborear que eu digo É ter o prazer De ouvir uma música boa Bem declarada É que nem Rádio Fanho Rádio que não pega direito Tem que jogar fora Grande abraço Amigo Alberi Demar Estou me recuperando devagar Pois é Era para mim Tomar um chimarrão contigo Meu parente Julio Matos Andou caindo Machucou o tornozelo Era para mim lá Tomar um chimarrão com ele E eu fiquei doente também Fiquei ruim Meu parente velho Então não adiantava Eu ir lá Me torcendo de dor Junto contigo lá Daí era dois Um gritando num canto Outro gritando no outro Aí não dá Assim que eu melhorar Eu vou lá Tomar um chimarrão com você Cadê o pala Mano velho Pois é O pala encharcou Saiu a cavalo Essa semana Encharcou Não deu para mim Colocar o pala Grande abraço Ao meu amigo Meu irmão Gaúchi missioneiro Não sai daí Que daqui a pouquinho Você vai cantar para nós Tá bom Vai preparando Acordiando O meu Deus do Soco Você não tem que Enxaguar Enxaguar aquela Na canha A goela na canha É verdade Você não tem que Enxaguar a goela na canha É por exemplo Poder esquentar Não mas aqui Tá quente Aqui tem um Um latão de brasa Aqui Bem campeiro Aqui do meu lado Aqui A prenda Regina Botou para mim aqui Não sei se está Aparecendo uma fumacinha Aí Do fogão além Aqui Tá bombando Aqui Como diz o Paulo Costa Tá bombando Volmir Pozze Boa noite Aquele abraço Obrigado Volmir Seja bem vindo Um grande abraço Deixa ver quem mais Aí Tá aí o nosso zap Se alguém quer mandar Alguma música Aí tá aí o nosso zap Chaleira preta Porongo cevado Matando ao redor do fogo E lembrando do passado Mas que tal Meu amigo Meu irmão Gaúcho Missioneiro E só faltam os amigos Para me fazer um costado As que tal Boa noite amigo Jaqueline Domingos Um grande abraço A esse casal maravilhoso Aí com nós Deixa eu ver aqui Elaine Tem cheirinha Música Mãe diferente Ah opa Essa eu acho que eu tenho Essa aí Eu acho que eu tenho Daqui a pouquinho Nós vamos ver Melhoras amigo Obrigado Jaqueline Um grande abraço A você Domingos Deus abençoe Vocês sempre Palanqueadinho Com nós Eu acho muito obrigado Quem é que canta Para nós agora João Luiz Correia Fandango do Pagador E depois vamos ver Você sempre Começa a presa Lungapando o chão batido Fazendo a poeira levantar Outra com o chupro Do inveteiro divertido É lindo a gaúcha Da cocobia Se desenrola Da pecocha no salão Entreverendo o suor E água de cheiro E o borracho Da lança o meu frio De onde o vidro grita Lungapando o chupro Fazendo a poeira Fazendo a poeira De crochê De boca a murcha Saboreando uma borracha Diz pra viata Que espiando Mas que não é O topo estrando Com o volume Na mão baixa E roda a noite Comendo no pagador O chinareiro Querendo arrancar o camicho Volta na sala O casalzinho Dançador Volta o chanaba Tapada De cada ficho Que pra esta duela Tem gaiteiro e cantador Ei, que coisa linda Somendo no pagador O gol abenço Vai até de madrugada E eu não canto Morrendo de dar risada Que pra esta doela Tem gaiteiro e cantador Ei, que coisa linda Somendo no pagador O gol abenço Vai até de madrugada E eu não canto Morrendo de dar risada Hahahaha 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 Começa a maça Lunga Quando o chão batido Fazendo a poeira levantar Outra puxa o pro Lunga inteiro divertido É linda Gaúcha Da corpóriá Se desenrola Bota a coxa No salão E temerinho Suor E água De cheiro E um borraço Galera de São Gabriel De onde o Vidalgo grita Não é de flúho Fazer Nunca fazeira Fazerera de crochê De boca Murcha Saborindo Uma borracha Diz pra me Até que os piantos Assim não é O tanto estranho Com o volume Da mão baixa E ronda a noite O condeno Não pagador O chinareiro Querendo arrancar O camricho Volta pra sala O casalzinho O dançador Volta sua nova Tartada De carrapicho Que pra esta doela Tem gaiteiro E que pra dor Ei Que coisa linda O somengo No pagador O dola Tem soma E até de madrugada E eu não canto Morrendo de Tanta risada Que pra esta boiradeira E que pra dor Ei Que coisa linda O somengo No pagador O dola Tem soma E até de madrugada E eu não canto Morrendo de Devisada Que pra esta doela Que pra esta doela Tem gaiteiro E que pra dor Ei Que coisa linda O somengo É de madrugada E eu não canto Morrendo de Merriza E eu não canto Eu estou morrendo de dor A pensar no que você me fez Partiu Deixou Nosso lar Chorando Pra trás Deixou Três Nosso filho De três Animei Nossa filha De oito Mês Esperando Que renor De um dia E que traga A alegria Pro lar Outra vez O nosso querido Paulinho Espera você Todo dia Amiga Nossa filhinha Se falasse Também Chamaria Pra voltar O carinho Paterno A mamãe Que eles Tanto Queriam Se você Tivesse Coração Que dava Razão De pro lar Voltaria Como pode uma mãe Ser ruim Ter coragem De deixar o lar Dois filhos Chorando por ela E um marido Honrado A trabalhar Não teme O castigo De Deus Não soluça Não sabe chorar Amigo Paulinho Na cama De noite Que me chama Pro biquinho Dar Não precisa voltar Para mim Quem precisa de ti As crianças Eu e eu Mas estou resolvido A tirar-te da minha lembrança Temos filhos Renúncio Tudo Podes vir Que eu não quero Engraça A minha Precisa Carinho Também O Paulinho Da mesma esperança 20 horas E 5 minutos Aí Teixeirinha Mãe diferente A pedido Vamos dar um recadinho Que depois O Iedo Silva Aliás O Rodrigo Silva Vai cantar também Para nós Depois O Gaúchi Missioneiro Deixa eu ver Aqui Os recadinhos Olha aqui Um grande comunicador Aqui Joacir Rolim Que satisfação Ter o amigo Aqui com o nome Na carreta velha Baita abraço Meu amigo Garapuava Frio de Renguiar Cusco Por aqui Aqui está chegando Quase a 2 graus Homem do céu Um grande abraço Para você Sucesso Joacir Rolim Eu acompanho O trabalho Desse grande Radialista Aí Do Paraná E de Garapuava Um grande abraço Para você A família Deus abençoe Você sempre Aí Joacir Rolim O programa Está sempre Um programaço O pessoal Pode procurar Nas redes sociais O Joacir Rolim Eu não me lembro O nome da rádio Dele lá Mas coloca aí Se tiver por aí Ainda Coloca aí Os horários Do teu programa Para nós Poder te acompanhar Tá bom Um grande abraço Para você E a família Até quando Faleceu O Volmiro Martins Eu estava Na 87.5 FM Antes de eu sair Antes de eu sair De manhã Ele De casa Quem me deu Uma notícia Foi o Joacir Rolim Que nós Tinha perdido Esse grande amigo Grande artista No domingo De manhã A primeira pessoa Que me ligou Foi o Rolim Aliás Me colocou ali No WhatsApp Que ele tinha falecido Para mim Aquilo era um sonho Mas logo depois Eu vi que era verdade Então um grande abraço A ele E que Deus abençoe Sempre ele Boa noite Amigo Aqui eu já toquei Teixeirinha Não Cida Almeida Boa noite amigo Toca para nós Aqui Osório Teixeirinha Acabou de ouvir Então Teixeirinha Um grande abraço Para vocês Muito obrigado Da companhia E tem mais Teixeirinha Não sai daí Que tem mais Teixeirinha Ainda A inocência correia Está aí com nós Wagner Seco Boa noite meu amigo Uma ótima semana Obrigado Wagner Um grande abraço Para você e a família Fabiano Um grande abraço Para você e a família Obrigado da companhia Fernanda Zelaio Boa noite A todos Boa noite Fernanda Seja bem vinda Osino Com meu amigo Lá de Do Amazonas Está palanqueado Com nós É um gaúcho Que está pegando Onça unha Lá no Amazonas Porque lá é quente Ele tira a roupa E avança Nas onças Lá Para o meu amigo Amaral Aí palanqueado Muito obrigado Um grande abraço Um grande abraço do ouvinte Zitro Zanella, obrigado Zitro, Deus abençoe você e a família também, né com armada grande de saúde e paz, que Deus te abençoe sempre aí no Santa Rosa do Paraguai Santa Rita aí também tem bastante gente lá assistindo, graças a você aí que nós divulga aí no Paraguai, né, um grande abraço a todos vocês aí, que Deus abençoe sempre a tua família e a todos nossos amigos aí, é Difusora diz aqui o Joacir Rolim, é Difusora 107.1 FM, sábado das 18 às 21, aí domingo das 8 às 10, olha aí os horários aí, ó então não tem como nós errar aí os horários, Difusora 107.1 FM sábado das 18 às 21 e domingo das 8 às 10 horas aí, ó então aí o programa do Joacir Rolim, é um grande abraço pra você, obrigado pela companhia Deus te abençoe com muito sucesso, muita saúde, paz e alegria tá bom? Pra você a família amigo Joacir Rolim Pedro Cardoso de Mato, meu parente aqui, abraço de estralar os ossos do peito, boa noite parente boa noite parente Pedro, um grande abraço pra você a família, obrigado pela companhia vai toda a programação de hoje pra vocês aí José Marco Prestetela, esta música do Teixeirinha fala muito da Mery Terezinha que abandonou o Teixeirinha e casado de filhos é, pois é, né, é um assunto meio complicado, né, eu me dou com a família toda aí, então, né, não gosto muito de entrar nessa, mas é por aí, é por aí, né, é, Paulo Ilha, boa noite, na escuta aqui de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, Paulo Ilha, obrigado pela companhia, Paulo, um grande abraço a todos vocês, é, deixa eu dar uma olhadinha aí, quem mais tá aí com nós, não tem mais ninguém, então vamos tocar aqui, né, alguém pediu aqui, alguém, né, alguém pediu, ah não, o meu amigo Rodrigo, né, meu amigo Rodrigo, achei uma música dele aqui, é, o filho do Iedo Silva vai cantar pra nós agora, né, vocês que não sabem quem é que canta essa música, é o filho do nosso saudoso Iedo Silva, que deixou uma semente boa pra nós aí, né, e nós vamos tocar ele agora aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Rodrigo, vamos lá, vai botar fita ainda aqui, não, vai botar fita aqui, a baita do bachorocas, vai botar fita, 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 vai Oiga, 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 a barreira velha, Vem lá, da bolsa roca, reformada. Agora! E ficou num tranco reio, Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Rodrigo Silva! A grita velha que veio na bolsa roca, Vejo o saco, me ela toca, vejo o saco, me ela toca. A grita velha que veio na bolsa roca, Vem lá, 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 vem lá. A Gaita Bede 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 Saudade Bede A Gaita Bede Abraçar A Gaita Bede 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 Gaita Bede A Gaita Bede A Gaita Bede Gaita Bede A 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 Gaita Bede